Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Doide E hoje estou trazendo um vídeo bem legal pra vocês aí do jogo Honkai Star Hyrule, né? Acho que é assim que fala, é um jogo dos mesmos desenvolvedores aí do Genshin Impact, né? É um jogo bem legalzinho aí, como vocês podem ver no vídeo Ele é um jogo de RPG estilo Final Fantasy Se você jogou Final Fantasy, você vai se identificar com esse jogo Você vai andando aqui, tá vendo? Você tem que andar normal tudo E quando você encontra um adversário, você vai ir pra um outro menu de luta, né? Então esse é o objetivo do jogo, o jogo é muito bonzinho, tá? Bem legal Não é tudo que eu tava esperando, eu tava esperando que era um jogo totalmente diferente Um jogo mais de ação, mas ele é totalmente focado no RPG mesmo Mas é bem divertido, o gráfico tá muito bom, tá? Eu não deixei no máximo aqui, porque senão ia pesar muito pro meu celular Eu joguei no Poco X3 NFC, né? Que tem um Snapdragon 732G E tem uma D no 619 e a versão de 6GB de RAM E ele se saiu super bem, como vocês podem ver no vídeo, né? Então o jogo se passa desse jeito aí Ele se passa num mundo futurista E você tem que lutar aqui, tá vendo? Não tem muito segredo do jogo aí, ó Você tem que enfrentar os seus inimigos aqui Batalhas de turno, né? Como vocês podem ver, você ataca, espera, ele ataca Tem vários poderes bem legalzinhos aqui, né? Como vocês podem ver E aí é saída do jogo, né? Então é uma experiência de RPG fascinante Uma aventura imersiva, né? E aí você tem combate, táticas inovadoras É mais ou menos isso aí que rola o jogo, tá? Então eu capturei essa gameplay que não disse no Poco X3 NFC E tá rodando super bem aqui E deu pra jogar bem E aí você vai colecionando personagens, né? Pode ver que o gráfico dele é bem bonito, né? Ele é bem parecido com o Genshin Impact na parte do gráfico Mas jogabilidade não tem nada a ver, tá? É totalmente diferente É outro jogo nessa parte Então vamos continuar jogando aqui, ó Tá vendo? Aí quando você passa daquela parte da luta Você vem pra cá E aí você consegue escolher, né? Pra onde você vai e tudo Tem um menuzinho, né? Pra onde você tem que seguir E aí tem uma história Tudo bonitinho E é assim que o jogo funciona, tá? Então, é... Deixa um like aí Compartilha o vídeo Que isso ajuda muito no crescimento do canal, né? Como vocês podem ver aí E eu gostei Gostei de jogar esse jogo aqui Né? Eu achava que ia ser diferente Que não eu disse Ia ser um jogo de ação Aventura Mas ele é totalmente focado no... No RPG antigão mesmo Se você jogava ali o PlayStation 1 Ou até o 2, né? Aquele estilo de Final Fantasy Que você vai andando pelo mundo Pegando os itens, tudo E aí quando você encontra um adversário ali Um... Você encosta nele E aí muda o jeito de lutar, né? Vai pra aquele modo de um contra... Tipo, por turno, né? Que não Aqui tá mostrando como você pode fazer Tem um inimigo ali Você pode chegar por trás dele E dar uma pancada Aí você leva vantagem Que não eu errei agora, né? Como vocês viram aí Que não, agora acertei E agora vai pro modo de luta de novo Início da batalha E aí... É assim O jogo todo é desse jeito Eu não sei se com o tempo Ele acaba virando... É... Ficando enjoativo, né? É... Mas... Pra quem gosta desse tipo de jogo Vai se divertir bastante aí Ó... Que nem meu personagem Esse daí, ó Aí tem uns poderes Bem legais Que você pode usar Né? O banco, o jogo Tá totalmente em português, né? E PT-BR Aqui do Brasil Então você consegue entender Tudo direitinho Consegue jogar de boa É... O jogo tem um tamanho Um pouco grande É mais ou menos Uns 7, 8 gigas aí Mais ou menos De download, tá? Quando você for baixar Quando você baixa o APK dele Aqui na... Na ProStore Ele é pequeno, tá? Não é muito grande Depois ele vai baixando Mais coisa do jogo aí, né? Pra você Tá vendo? Aí tem uns especiais Que é bem legal também Que você pode dar Quando for vai enchendo Aquela barrinha ali Que você tá vendo, né? Vai enchendo Aí você consegue fazer Um especial bem legal Então, ó Dando aqui uns... Uns combo aqui, ó Como vocês podem ver Né? Dando umas porradas É... E o jogo É bom É bonzinho assim Mas eu esperava mais, né? Não... Fiquei um pouco decepcionado, né? Porque é um jogo simples Que tem bastante por aí Tem muito Mas ele é bem bonito, tá? Isso não pode negar Ele é muito parecido Com o Genshin Impact Na parte visual, né? Dos personagens Ó, vai dar um especial aqui Tá vendo? Ó, vai dar um especial Essa parte é bem legal Muito bem feita Como vocês podem ver Ele parece muito com o anime, né? Como vocês podem ver Então eu ganhei aqui, ó E passei Então o jogo todo É mais ou menos Nessa pegada aí, tá, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo Se você gostou desse jeito De vídeo que eu fiz aqui Pra vocês Deixa no comentário aí Ah, eu quero mais vídeo Assim que eu vou Eu trago pra vocês aí, tá? É... Compartilha o vídeo Que isso ajuda bastante O canal a crescer É... Deixa um like aí também, né? E se inscreve no canal Que vamos ajudar o canal Chegar cada vez mais longe aí Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Se gostou Até o próximo vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal